A pós-graduação em Project Management oferece uma formação de referência que aborda os principais modelos e técnicas associadas ao estado de arte da gestão e avaliação de projetos. Este programa está desenhado para quem pretende adquirir ou atualizar conhecimentos e está de acordo com o Project Management Instituto. Através de metodologias de ensino ativas, baseadas em contextos reais de projeto, os estudantes terão acesso a sessões de coaching individualizado e a conteúdos ajustados às reais necessidades do mercado, tendo por base o PMBOK Guide. Ao concluir a formação, os participantes poderão candidatar-se à obtenção do certificado PMP do PMI. Torna-te um estudo de projeto com a pós-graduação em Project Management.